Por que vou preparar uma armadilha? Aldemir Martins, a serenidade do mestre das artes plásticas, recordando sua carreira. Um encontro de ritmos com a presença do samba de morro de Martim da Vila. O romantismo de Amado Batista e Sara Jane com o seu novo sucesso. Sinal de Vida. Apresentação Rony Fon. Nesta sexta, nove e meia da noite. Dá gosto estar assim com Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso eu e Arisco estamos assim, ó, juntinhos. Outra vez no Filco Itachi. A imagem real. Garantida até o ano 2000. Essa não. Outra vez. Se suas meias calça vivem por um fio, desfiando o tempo todo e não resistindo nem mesmo a delicadeza de suas mãos, é porque chegou a hora de tomar uma decisão mais inteligente. Troque todas as suas meias calça comuns por Vivarina. A meia calça que não desfia. Nunca. Ligue já para 011 14 06 e peça a sua Vivarina. Vivarina dá mais segurança a você. Vivarina realça a beleza de suas pernas, modelando-as com sedosa elegância. Não corre o fio. Veja por quê. Este é o segredo de Vivarina. Um processo inédito de fios e pontos entrelaçados. Uma trama hiper resistente. Capaz de não romper o fio antes que ele corra. Mesmo quando passamos esta lixa de unhas. Ou esfregamos esta pedra pome. Vivarina não risca. A sua meia calça Vivarina continua nova. Vivarina não desfia mesmo. Ligue já para 011 14 06 e peça a sua meia calça Vivarina. Teste sua Vivarina. Ela não desfia para que suas pernas estejam sempre lindas, elegantes e sensuais. Vivarina costuras reforçadas para você se sentir mais confortável. Veja, a silhueta se torna mais suave e elegante, inclusive nos quadris. E quanto mais você usar e lavar sua Vivarina, melhor. Ela não perde a forma. Vivarina flexível, durável, transparente. Vivarina não enrugue nem escorrega. Vivarina em três tamanhos. Pequeno, médio e grande, para melhor vestir suas pernas. Ligue já para 011 14 06 e peça seu kit com quatro meias calça Vivarina. E tem mais. Se você ligar imediatamente, recebe mais esta Vivarina de presente. É só ligar. Ganhe tempo e mais um par de Vivarina. Ligue já para 011 14 06 e peça por apenas 369.950. Se você não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011 14 06 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem. Dá gosto estar assim com a Arisco. São produtos que vocês vão adorar. Por isso eu e a Arisco estamos assim, ó, juntinhos. A Simpel está em festa. Aniversário de um ano do lojão Simpel Ceilândia Centro. Quem ganha o presente é você. Sábado, dia 5, venha comemorar com a gente. O Papo 10, são 50 produtos a preço de custo. E em todas as compras, surpresas incríveis para você. Aniversário de um ano do lojão Simpel Ceilândia Centro. Dia 5, sábado, venha fazer a festa na Simpel. Quem ganha o presente é você. Somebody Love. Teleespectador, você é o destaque da nossa programação. Por isso abrimos um canal direto com você. Central de Atendimento 536-9000, Ramal 133. A polêmica está no ar. 25ª hora. Os temas que preocupam a sociedade, debatidos por especialistas. E a sua participação por telefone. Saúde, política, educação e uma variedade de assuntos para quem não tem medo da verdade. 25ª hora. A polêmica está no ar. Hoje, 11h30 da noite. A polêmica está no ar.